Sem crise Sem crise Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise Aqui só tem crise Sem crise Eu tava no stress Mas agora já tá tudo relax Sem crise Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise Aqui só tem crise Sem crise Tá tudo relax Tudo que desce, sobe Tudo que sobe, desce O mundo em crise Eu tava muito busy Andei me afastando das raízes Agora eu tô voltando Que nem um bumerangue E a música no sangue Lugar de caranguejo é no mangue Não ando de Mustang Nem chego de Ferrari Mas quando eu chego O bicho pega mais que num safari Então não pare Não pare na pista Todo mundo no Brasil é artista Eu tô na lista Pode conferir Eu tô na lista pra entrar e pra sair E você tá na lista VIP Perdi meu aparelho Mas teu nome já dançava no meu chip Letra A Vamos começar Liga o microfone Bota a bola pra rolar Eu bato o escanteio Corro pra cabecear E se me derrubar O juiz tem que evitar Sem crise Eu tava muito busy Mas aqui não tem crise Aqui só tem crise Sem crise Eu tava no estresse Mas agora já tá tudo relax Sem crise Eu tava muito busy Mas aqui não tem crise Aqui só tem crise Sem crise Tá tudo relax Tudo que desce Sobe Tudo que sobe Desce Mergulho no som do Jeep Que pega mais do que gripe Quando você viu a onda Eu já tava embaixo do leap Aqui tem muito cacique Pra pouco índio guerreiro Mas eu não desisto nunca Sou brasileiro Como Antônio Conselheiro Zumbi Tira dentes Tô no corre Tô correndo das correntes E o meu sonho recorrente Virou realidade Mas o sol da liberdade Tava muito quente Fui pra sombra Debaixo da marquise Tirei minha gravata Abri minha valise E a vida me mostrou Que além do meu amor Eu nunca tive nada de valor Se o tempo for dinheiro O negócio é ficar pobre Eu gasto tempo à vista Pra que o tempo nunca sobre Juntei uma fortuna de verdade Paixão e amizade A crise que me quebra é a sal Sem crise Sem crise Eu tava muito busy Mas aqui não tem crise Aqui só tem crise Sem crise Eu tava no estresse Mas agora já tá tudo relax Sem crise Eu tava muito busy Mas aqui não tem crise Aqui só tem crise Sem crise Tá tudo relax Tudo que desce sobe Tudo que sobe e desce O mundo em crise Eu tava muito busy Andei me afastando das raízes Agora eu tô voltando Que nem um bumerangue E a música no sangue Lugar de caranguejo é no mangue Não ando de Mustang Nem chego de Ferrari Mas quando eu chego O bicho pega mais que num safari Então não pare Não pare na pista Todo mundo no Brasil é artista Eu tô na lista Pode conferir Eu tô na lista pra entrar e pra sair E você tá na lista VIP Perdi meu aparelho Mas teu nome já tá salvo no meu chip Letra A Vamos começar Ligo o microfone Boto a bola pra rolar Eu bato o escanteio Corro pra cabecear E se me derrubar O juiz tem capital Sem crise Eu tava muito busy Mas aqui não tem crise Aqui só tem crise Sem crise Eu tava no estresse Mas agora já tá tudo relax Sem crise Eu tava muito busy Mas aqui não tem crise Aqui só tem crise Sem crise Tá tudo relax Tudo que desce Sobe Tudo que sobe Desce Sem crise Tudo que desce Tudo que desce Tudo que desce Tudo que desce